Olá, pessoal! Bem-vindo de novo para uma nova temporada de Cultura Inglesa Talks. Eu sou a professora Gabi e o episódio de hoje é para quem ainda não encontrou tempo para estudar. Ficou interessado? Então vem com a gente! E hoje eu estou aqui com a minha amiga Andy. Olá, Andy! Olá! Olá, Gabi! Obrigada por me ter aqui! Andy, esse ano muita gente voltou ao mundo presencial e está todo mundo sem tempo e todo mundo com muita coisa para fazer. Você tem sentido isso também? Tenho! Está uma loucura. A gente também voltou para as filiais, está todo mundo 100% presencial e muita gente tem reclamado de que não tem tempo para estudar porque está trabalhando demais, está fazendo muita coisa. Então vamos bater um papo sobre como praticar inglês fora da sala de aula? Bora! O principal objetivo de aprender uma língua é você querer falar, se comunicar. E os meus alunos também, ai, teacher, como que eu posso praticar o meu speaking sem estar na sala, né? Não só durante a aula. E o que você tem a dizer sobre isso? Algumas dicas? Olha, eu acho que como aluna, a melhor coisa que eu fiz foi falar sozinha em inglês. E minha mãe me achava uma doida, mas eu acho que foi a melhor forma de eu achar como me expressar, como ter a minha própria personalidade em inglês. Então as minhas próprias pausas, entonações, exclamações. Eu sou uma pessoa muito expressiva em português e isso tem que ir para o inglês também, senão a gente fica meio morto. Quando a gente está começando, é só você pensar uma frase em português e traduzir para o inglês. Então vamos pensar que você está no seu escritório e aí você fala, preciso ir no banheiro. Como você fala isso em inglês? I need to go to the bathroom. E aí vai. E aí com tudo. Ah, eu quero um café. I'd like some coffee. E isso vai demorar um tempo para ficar automático. Então no começo você vai estar realmente parado pensando e fazendo toda essa sinapse para fazer as conexões. Com o tempo você pega a prática e aí você começa a pensar em inglês muito mais fácil. Maravilhosa essa dica. E com tudo, né? Você está fazendo alguma coisa, igual a gente faz com bebês, com criança pequena que está aprendendo a falar, estou bebendo água, I'm drinking water, I'm drinking coffee, I'm looking at the lion. E fazer isso com as atividades do dia a dia. I'm cooking, what am I cooking? Abobrinha, como que eu falo abobrinha? E aí vai expandindo o vocabulário. Agora eu vou dar uma dica para alunos intermediários. Nesse caso você pode criar pequenos diálogos, diálogos completos. Sabe aquela briga que você teve com alguém, aquela discussão e aí você fala, nossa, poderia ter falado isso? Cria, recria essa discussão em inglês e pratica na frente do espelho. Exato. Ou no chuveiro. O chuveiro é o melhor amigo de quem está aprendendo inglês, não é? Sim, com certeza. Aquele discurso do Oscar que todo mundo tem, você já pode pensar em como você ganharia seu Oscar em inglês com o seu shampoo. Eu já tenho o meu. Eu também. Então já estamos prontas. Exatamente. Então fique pronto. Vem a Oscar. Hashtag vem a Oscar. E para os alunos mais avançados, o que você sugere? Para alunos mais avançados, eu acho que além de tudo isso que a gente já falou, é o momento de você começar a prestar atenção no ritmo da sua fala, na sua entonação, na cadência. Para isso, tem uma técnica chamada shadow reading. Que é, você vai pegar um livro e você vai ler esse livro em voz alta. Ao mesmo tempo, se você achar o audiobook dele, você vai escutá-lo e ler ao mesmo tempo. Isso faz com que você tente imitar o som que você está ouvindo. E também, tem muitas palavras que a gente acaba lendo muito mais e não sabe muito como pronunciar. Então o audiobook também vai fazer com que você cheque essas palavras. Outra coisa também que a gente pode fazer é fazer isso com filmes. Então coloca as legendas em inglês do filme e vai tentando falar ao mesmo tempo com a cena rolando. Então, no começo, você vai ver que você vai ficar meio travado, tipo, the book is on the table. Depois de um tempo, você vai começar, pode voltar e fazendo várias vezes, você vai começar a pegar os trejeitos de fala dos atores. E isso é muito legal para você conhecer a sua própria personalidade em inglês. Maravilhoso, Wendy. E também para você aprender o connected speech, todas aquelas palavras que são conectadas. Você fala, nossa, mas eu não entendi. E aí você vai perceber ali na prática. Eu fazia muito isso quando eu estava aprendendo com a série Gossip Girl. Eu queria falar igual elas. E me ajudou muito até a entender qual é o sotaque, né? O tipo de inglês que eu queria adquirir. Então eu fazia isso, eu assisti o mesmo episódio várias vezes e eu ia fazendo isso. Eu tinha muito tempo, né? Eu era adolescente, mas... Eu fazia isso com musicais. Eu adoro musicais. Então, no Spotify tem várias músicas, né? Das peças e tudo mais. Então eu coloco no karaokê ali e eu fico escutando e tentando repetir junto com a mesma cadência. Muitas vezes tem textos entre as músicas. Então eu treinei muito mais com musicais do que com séries. Em sala de aula, geralmente a gente coloca alguns prompts, né? Algumas frases, assim, modelos para as pessoas conseguirem ter uma base daquilo. Esses prompts também podem ser coisas de música, podem ser frases de séries, pode ser uma frase de um livro. Então tem muitas expressões que eu comecei a usar na vida, que eu gostei muito quando eu vi numa série, num filme, numa música. E eu comecei a colocar aquilo na vida até que ficou natural. Chegou um momento que virou uma parte do meu inglês. E agora, vamos falar um pouco sobre writing e reading. Você tem alguma dica? Eu acho que eu, como professora, ainda tenho que falar que a melhor maneira da gente praticar reading e writing é fazendo lição de casa. É chato, é caxias, e eu não sei de onde vem a ideia de que fazer lição de casa é uma tortura. Porque é basicamente praticar o que você viu em sala de aula, né? Tem muita gente que fala, nossa, eu só vou aprender se eu fizer aula cinco vezes na semana. Você pode ter um tempo cinco vezes na semana. Então se você tem aula de segunda e quarta, na terça e quinta, pega o mesmo horário da aula, senta e faz a homework. Dificilmente a gente faça sete páginas de homework na cultura inglesa, certo? No máximo dois exercícios. Dois exercícios, se tiver redação. A plataforma gamificada. Exato. Então assim, são coisas bem menores e bem mais diluídas, só pra vocês estarem lembrando do que vocês viram em sala de aula. Porque senão, eu tenho certeza que se você estuda inglês, você já teve aquela sensação de chegar na sala e falar, eu não lembro nada, parece que eu não sei em nada que eu tô aqui. E não é, é só porque você não lembrou um pouquinho. A lição de casa serve pra lembrar as pessoas. E pros alunos que já fazem a lição e querem ir além disso, querem ir além da lição de casa. Eu, a minha professora fez comigo e isso me ajudou muito. Eu tinha um diário em inglês. E aí parece bobo, mas é tipo, ela falava assim, ó, eu tinha que escrever dois dias sobre alguma coisa que aconteceu no meu dia. Podia ser uma música que eu gostei, uma notícia que eu li, comentar sobre alguma coisa que aconteceu com um amigo, falar uma fofoca e escrever isso em inglês. Depois de um tempo, eu comecei a escrever bem mais, então não só duas vezes na semana. E isso foi fazendo também com que eu lembrasse, tipo, mas como eu falo isso no passado ou no presente ou qualquer coisa? E isso ajudou, me ajudou a entender melhor diferentes estilos de escrita. Então, ah, quando a gente fala sobre essays, ou quando a gente fala sobre articles, ou quando a gente tá fazendo uma narrative, são tipos textuais diferentes. E escrever o diário me permitiu fazer com que eu escrevesse textos totalmente diferentes. Então tinha dia que eu escrevia uma notícia só. E tudo bem, isso é prática também. Sim, com certeza. E pode até ser um processo terapêutico, né? Fazer um diário, do que você tá sentindo, do que aconteceu naquele dia que você, que te fez feliz, que não te fez muito feliz, né? Roses and thorns of the day é um exercício muito legal. O que aconteceu de muito bom e o que aconteceu de não muito bom no dia é um exercício bem interessante pra gente como pessoa e pra gente como estudante, né? Exato. E na época, a gente tinha, o meu diário não foi nem no papel, então a gente tinha um Google Docs e eu tinha que colocar a data e digitar. Então no final do mês, a professora olhava e dava feedback pra gente. Então assim, você pode conversar com o seu professor, se você chegar pra ele e falar, teacher, eu tenho esse diário, você poderia dar uma olhada? Eu tenho certeza que o professor não vai se negar. E sobre leitura, você lê bastante em inglês? Como que você começou, assim, na leitura? Nossa, eu acho que a minha mãe lia pra mim quando eu era bebê. Então eu acho que aí os pais acabam passando esse hábito pra gente, certo? Então eu sempre li muito, mas eu demorei pra começar a ler livros em inglês, porque eu tinha muito medo. Porque eles eram muito grandes e aí eu ficava, mas eu não vou entender nada, né? Então uma coisa que eu descobri na leitura são os readers, que são livros conhecidos, títulos conhecidos, mas eles são feitos pra níveis específicos, né? Então você pode ter um nível, você pode ter, sei lá, Os Miseráveis, que é um livro deste tamanho, né? Que em português, em inglês, em qualquer língua, ele vai ser dificílimo de ler, mas você pode ter ele pra A1. Então esses readers, eles têm tipo, ah, sei lá, um livro contando a história inteira em mil palavras, em quinhentas palavras, em três mil palavras. E aí eles também têm atividades e exercícios durante o livro de interpretação de texto, pra ver se você tá entendendo mesmo a história. Eu adoro readers até hoje. Eu, aliás, de vez em quando eu pego uns readers na escola. Porque a gente também não tem muito tempo pra ficar lendo uns livros muito grandes, vida de adulto, né? Acontece. Então se você é um aluno na cultura, você pode passar na filial e pegar, falar com as meninas da secretaria pra pegar um reader. E é uma conquista tão grande quando você lê o seu primeiro livro em inglês. Qual foi o seu primeiro livro? O meu foi The Scarlet Letter. Nunca esqueço. Ele era bem fininho, assim, acho que era nível intermediário, pré-intermediário. E foi incrível. Eu terminei e falei, ai, nem acredito. É, o meu foi ter Wizard of Oz. E foi muito legal, realmente. O momento de você terminar, você vai lá, ai, eu entendi. Que emoção. Foi muito bom. Sim, nossa, é uma vitória. E assim, escolhe aquele livro que tá dentro do seu nível. Vai ser uma experiência muito mais agradável, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, contos de fada ou histórias pra crianças não são mais fáceis de ler. Não mesmo. Não são. Então, geralmente tem uma linguagem mais rebuscada. E aí muita gente acaba ficando frustrada falando, eu nunca vou conseguir ler. Contos de fada são um gênero bem específico. Se você quiser, pega um reader de um conto de fada, porque aí vai ter um vocabulário que você já conhece. Os readers são a melhor dica de leitura ever. E quem gosta de ler notícia? Porque tem gente que não gosta de ler romance, essas coisas. Quem gosta de ler notícia? Tem um site chamado News e Levels. E aí ele tem as notícias do dia. E aí tem tipo, level 1, level 2, level 3. E aí você pode escutar e ler, dependendo do seu nível. E aí você pode também fazer o exercício de ler o nível 1, nível 2, nível 3. Até você chegar no nível com vocabulário mais específico. E ampliar seu vocabulário também. Bom. E são notícias, geralmente são notícias curtinhas, né? Não são textos tão grandes, tipo artigos. E além de tudo, você já fica informado. Exatamente. Então, unindo também, de novo, unindo o útil ao agradável. Então, uma leitura agradável vai te trazer o inglês, a prática do inglês e o momento leitura, que é muito bom. A leitura de notícias vai te trazer a informação e a prática do inglês. O diário vai te trazer o momento terapêutico e a prática do inglês. O seu... A criação do seu discurso do Oscar vai te trazer. O Oscar. Ela vai te deixar preparada. Exatamente. Então, tudo, tudo, assim, tudo envolve a nossa vida também. Não só, ah, o inglês é separado da minha vida. Não, está tudo... Pode estar tudo junto e tudo. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Uma coisa muito simples que eu fiz foi colocar o meu celular em inglês. Todos os... O meu celular inteiro está em inglês. Todos os aplicativos que eu uso. Tudo, tudo, tudo está em inglês. Ah, mas é muito difícil. Se vira. Porque esse é o momento em que você vai sair da sua zona de conforto pra melhorar o seu inglês, assim. Se esse é o seu sonho e o seu objetivo, então você tem que se desafiar também. Não só esperar que os teachers te desafiem. É, Andy. Uma coisa que eu ouço muito é... Ah, mas eu não consigo separar duas horas, três horas do meu dia pra sentar e estudar. O que eu faço? A minha dica é menos é mais. Então, otimizar o seu tempo. Como a gente estava falando. Usa algum áudio no carro e vai repetindo, essas coisas assim. Ou, se você quiser realmente sentar e estudar, precisa ser duas horas? Né? O que você acha? Não. Eu acho que hoje em dia ninguém nem tem tempo, né? Pra isso, assim. É... Não vou falar ninguém. Acho que a maioria das pessoas não tem muito tempo. Ah, eu acho que o que a gente precisa é o que você estava falando. Otimizar o nosso tempo. Então, eu uso alarmes no meu celular constantemente pra me lembrar de algumas tarefas que eu tenho que fazer. Então, acho que você pode usar isso pra falar, putz, agora é o momento pra eu sentar e fazer meu diário. Ou agora é o momento pra eu treinar. Eu uso bastante planner, aqueles, né, de manuais mesmo, de escrever. Então, eu escrevo todas as minhas tarefas. Eu planejo minha semana no domingo. E aí, eu coloco lá dentro algumas coisas pra mim, né? Ah, então. Tem alguns aplicativos, alguns sites hoje em dia que as pessoas usam. Tipo o Notion, o Trello. Mas o Peglet até as pessoas usam pra organizar as próprias tarefas. Mas eu acho que isso é uma coisa meio de cada um. Então, se você é uma pessoa mais manual, talvez ter o planner seja uma boa. Se você já gosta mais de usar aplicativos ou consegue... Ou gosta de deixar alguma coisa na sua área de trabalho, então vai de cada um. Sim. E vale lembrar que na plataforma gamificada tem o espaço com notas da aula. onde você pode organizar, deixar ali o vocabulário que você aprendeu, como se fosse um diário mesmo. E toda vez que você abrir, você vai lá ver. E se você precisar, ah, preciso lembrar das notas da aula que eu coloquei. Entra na plataforma, já aproveita e faz os exercícios, otimizando o tempo aí. Exatamente. Andy, muito obrigada pela participação. Adorei a nossa conversa, adorei as suas dicas. Tenho certeza que elas vão ajudar muito quem está precisando daquele empurrãozinho pra praticar o inglês no dia a dia. Muito obrigada. Foi um prazer vir aqui no Cultura Inglesa Talks e espero ser convidada mais uma vez. Com certeza. Pra ter acesso a mais conteúdo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar o Cultura Inglesa Podcast no Spotify. See you later. Bye!